Ser uma das maiores TV fictícia do mundo só é possível com muito trabalho, profissionalismo, investimento em qualidade e criatividade. O maior desafio é preservar a confiança de milhões de espectadores que assistem diariamente a programação da TV Esquadrão no Brasil e no mundo. Documentar o dia a dia da diversidade cultural do nosso povo faz parte do cotidiano da Esquadrão. A emissora faz telespectadores se enxergarem numa programação feita para os brasileiros, por brasileiros. É o espelho que reflete a nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos as cores.